Meus amigos, o negócio é o seguinte, estamos aqui com mais um episódio de Jornada ao Sol E hoje é dia da gente avançar no modo história aqui no jogo A série não tá indo tão bem, então eu tô ruxando pra gente poder encerrar ela bonitinho Por isso, eu estou aqui nível 41, cara Aqui em Bar, eu já tô com todos esses avanços Eu me resetei os status e tirei aqui Dash Mastery e também o Rush e o Steel Storm A gente economizou aqui, cara, 4, 5 Skill Points Que deu pra aumentar aqui o Endurance e aumentar a minha vida que eu quero chegar aqui no Citroën World, beleza? Aqui também, eu não upei tanto, eu upei aqui o Candle Strange Então a gente tem um pouquinho mais de força, beleza? Depois aí é pra upar também a agilidade, depois pegar o Candle Mastery Enfim, completar isso tudo aqui, precisa de Prestige, é um negócio muito trabalhoso, beleza? 9 níveis pra gente poder pegar a respiração do Sol Muitos dizem que a gente precisa ter Prestige 1 E também nível 50 pra respiração do Sol Muitos dizem que se você tiver Camado, é só pegar nível 50 Bom, eu até agora não sei qual que é o certo e qual que é o errado Então eu vou tentar pegar o nível 50 pra poder ter o Prestige E daí eu vou descobrir se é com ou sem Prestige Se o Camado ajuda em alguma coisa ou não Não tô sozinho aqui hoje, tô com o Juninho que tá na minha conta secundária Por quê? Porque o Rui, ele é um boss bem apelão E sim, o Rui é o nosso próximo adversário aqui Eu já fiz a missão de derrotar os 8 Moni, que era um negócio simples e chato Então, pulei e a gente já vai enfrentar aqui agora um Lua Inferior Lua Inferior número 6, beleza? Chamei ele aqui pra gente... pra ele me ajudar Porque, como eu falei, é difícil O Rui, na verdade, não é difícil, ele é bem chato, beleza? Então, vamos falar aqui com o Yubayashiki E sim, eu estou pronto Eu me lembro que o Juninho, ele iria ser teletransportado comigo aqui na missão Pelo menos eu espero Porque senão eu vou ter que fazer esse negócio sozinho E o Rui, ele é muito, muito chato Porque ele tem uma skill que atinge uma área absurda Então venha, Juninho, que o caminho é por aqui Aqui na frente tem um Zony e eu espero que ele também não me acerte, beleza? Vamos lá, vamos tentar fazer esse negócio dar certo Aqui na frente tem um Oni, não Aqui é um player Aqui na frente é um Oni Então, Juninho, vai nesse aí Que eu vou no próximo, cara Eu vou nesse daqui da frente Então, toma combo Beleza, beleza Manda esse Mais um combo E toma Tá lá, mano Esse combo aqui é a melhor que tem aqui da respiração da água Ah, não, tem dois Oni aqui em cima de mim, cara Escolacho Beleza Tranquilo Toma, toma, toma Morra Certo Toma, toma, toma E faleceu Já foram dois Onis Eu espero que o Juninho consiga, velho Ele dando uma segurada no Rui pra mim Já é o suficiente Que eu mando esse combo aqui que é eficaz E eu também tô mais upado, mais forte Então É por isso que eu chamei ele aqui Beleza Tem outro aqui na frente Toma, toma, toma Manda combo Toma, toma, toma E beleza Cara, é muito bom Muito bom Ainda mais por conta do Lange Olha isso Uma facilidade absurda Esse combo dá muito damage No Rui Vocês não tem noção Mas Se a gente tá sozinho contra ele Ele fica chato Tá ligado O Rui já tá aqui na frente Foi bem mais rápido aqui Com ele segurando um Oni ali pra gente Toma Beleza Ele conseguiu derrotar Maravilha, Juninho Vai nesse daqui Que eu já deixei nerfado pra tu E agora Vamos nesse aqui Ah, Oni safado Nossa Ele dá uns damage Beleza Toma, toma Beleza Toma, toma Toma E tome Ok Beleza 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 E Solado Maluco Boa, Juninho Agora é a parada Eu vou até Avisar pra ele Agora é o Rui Agora é O Rui Meu amigo Vou deixar ele na frente Cara Ele tem que ir na frente Pro Rui pegar ele Vai Na Frente O Rui acerta ele Depois eu chego Com o combo Beleza É Essa a ideia Beleza Então É agora É agora Calma lá Vai lá na frente Juninho Vai na frente Que o Rui tá lá E eu preciso chegar depois Tá lá Rui Lua inferior 5 Eu tinha falado 6 Eu acho que eu falei o 6 Mas é o 5 Olha isso, cara Olha o damage Que ele deu Olha o damage, cara É absurdo Toma 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 Ah não Perdi o combo Vem cá Calma, Juninho Dá uma segurada nele aí Beleza Boa, boa Boa, moleque Boa, moleque Boa, God Toma 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 Tranquilo Cuidado pra não se acertar Cuidado pra não se acertar Nossa Esse negócio é muito roubado E ele ainda puxa pra cima, cara Um louco Calma Vem cá Vem cá Toma 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 Tome Beleza Tamo conseguindo Tamo conseguindo Mas eu não posso deixar ele matar o Juninho Safado Não vai matar ele Não, desgraçado Tome Beleza Ai Meu Deus Tá, tranquilo Calma, Juninho Calma, Juninho Também não posso deixar tu morrer, cara Também não posso deixar tu morrer, cara Também não posso Vem cá Beleza 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 Combo Tranquilo 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 Afastou Uou Ai, tomei Meu Deus Olha isso, cara Ele é muito forte Muito chato Vem Vem Ah, como que ele conseguiu? Mano O bicho saiu quicando E se livrou Matou o Juninho Meu Deus 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 Calma, calma Calma, calma Boa God, God Não Ah, véi Do nada ele mirou em mim, cara Muito chato Calma 5 Skill 5 Beleza Já foi metade do life Corre, Juninho Corre, tanca Corre, tanca Corre, tanca Corre, tanca Beleza Ah, não Ah, entrei na Calma Sério Sério Quebra defesa Beleza Toma, toma Quebra defesa Ok Não Ah, mano Que saco esse skill dele Eu tô com low life Tá Ah, mano Vou morrer Juninho Não me deixe morrer Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Corre Não Uou, me safei Me safei por muito pouco Agora não me safei, não Ah, velho Vai, Juninho Nossa, Juninho Resistou Bem na hora Nossa, cara Ele vai me matar Matou nós dois, eu acho Matou nós dois Não, 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 não Não, Juninho Tudo é mole demais Vambora que foi metade Vambora que foi metade Toma, toma, toma Toma o combo Beleza Encaixamos Manda esse Ah, moleque Se livrou Se livrou Na verdade a gente se livrou, né Ele tomou o combo Graças a Deus Calma, Juninho Calma, Juninho Ah, esse negócio me acerta Meu Deus Calma 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 Ah, mano Sai, velho Olha que bicho apelão, maluco Ele me jogou pra cima, cara Ridículo Sai Nossa, Juninho Calma também Tem fogo amigo, Juninho Tem fogo amigo, pô Calma Vem cá Isso Toma Ah, velho Raiva Raiva Toma Ah, o quê? Como que ele me anulou desse jeito? Nossa senhora Tá, beleza Calma, calma, calma Tamo sem life Tamo sem life Meu Deus Meu Deus Meu Deus, velho Volta aqui Desgraçado Calma O Juninho vai acabar me acertando O Juninho vai acabar me acertando Vamos cuidar um pouco da situação pra não dar totalmente ruim Porque a respiração da névoa dói, cara Respiração da névoa dói Beleza Calma, Juninho Isso Ah, mano, ele foi pra longe Não Uou Me sapei Não sei como Ah, que isso? Eu não consigo nem defender, cara Calma, Juninho Calma, calma, calma Manda o combo Beleza Toma A gente se sapou de novo desse ataque Maravilha Mas esse aqui não dá É, tem como, eu acho Se a gente defender Mas pegar o time da defesa É complicado Beleza Ah, mano Agora a gente tomou Agora a gente tomou Ah Que isso? Calma Ai Ah, velho Que chato, mano Tá Agora é tancar Nossa Mas a gente tá com muito pouco life Acho que Agora o Juninho foi de base Eu acho que o Juninho foi de base Ainda não Calma Calma Agora foi Agora foi Agora foi Ah, que isso? Por quê? Como? Não Não Vai matar ele Não Não vai Não vai Agora ele morri Agora eu morri E ele vai me matar Vambora, galera Que falta muito pouco Muito pouco Pra derrotar ele Que boss chato do caramba Mas tá Calma Concentração Não vamos estragar o negócio Não vamos estragar Beleza Beleza Toma E toma Desgraçado Derrotamos Meu Deus Que Boss chato do caramba Velho Eu tô full life Porque eu tive que ir lá pra trás Esperar encher Ir pra cima dele Buguei ele ali na escada Como vocês viram Eu acho que pra derrotar ele sozinho A única forma É essa É bugando ele Pra ele não conseguir ir até você Você pula Sobe ali Corre pra poder Regenerar o seu life Depois volta É um negócio cansativo É um negócio problemático Mas no final das contas Deu certo Derrotamos aqui o Rui Queria ter derrotado ele Com a Hinokami Kagura Mas eu acabei esquecendo De usar na emoção ali Mas tá tranquilo Jurin tá aqui E vou falar pra ele aqui GG Apenas Apenas Bom Derrotamos aqui o Rui Mano Igual o Tanjiro Só não usamos Na verdade o Tanjiro não derrotou Ele que derrotou Foi o Tomioka Com a respiração da água Então tá tudo certo Beleza? Enfim Eu espero que vocês tenham gostado Se divertido aqui Com esse vídeo E Comentem aí Se já tá na hora De eu trocar a respiração da água Tentar a pegada neva Do vento Nunca usei do vento hein Ia ser interessante Só um borboleta Enfim Comenta Tudo nessa Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou e fui